Frente, a Band lançará um programa investigativo Será que vem mais um Polícia 24 Horas por aí? Então já vai deixando seu like aí, se é novo, se inscreva nesse canal Vamos lá, o programa que seguirá os modos... Ih, foi só eu falar Vem aí o novo Polícia 24 Horas Aquele programa onde as polícias correm atrás dos Maginal, dos Magi Você se lembra desse programa maravilhoso, né? Muito bom esse programa, durou muitos anos na Band, infelizmente No mês de Maio estão previstos diversas novidades na Band Além do Masha Chef, a novela Floribela, Laragas e Peladas A emissora também exibirá algo na linha de frente Programa que seguirá os modos dos extintos Polícia 24 Horas, exibido entre 2010 e 2016 Nossa, já faz quatro anos que acabou Parece que foi menos E Emergência 24 Horas, 2009 e 2012 A Band gosta da desgraça A Band ama, gente Além desses programas, a emissora exibirá a CVU Que tem estreia marcada por dia Ah, gente, aquela série, né? De policial Tem estreia prevista por dia 30 deste mês Entrando no lugar do fenômeno Orange Ruiz de Brack Ocupando a faixa das 23 Horas Eu pensei que essa série, gente, das presas Fossem mais longa, né? Então é curtinha, deve ter uns 26 episódios, né? Na linha de frente Feita em parceria com Medilão Trará reportagens novas e exclusivas Gravadas antes da pandemia do coronavírus Com informações do jornalista Gabriel Perlini E do fã do Bom Dia, seu canal favorito E aí, meus amores O que vocês acham de mais um programa Que vai explorar a violência na nossa TV aberta? Comente aí Eu acho que vai fazer sucesso porque Porque Cidade Alerta, Brasil, gente O programa do Siqueira Júnior Explora isso até dizer chega E olha só os picos de audiência do programa O brasileiro gosta de se deprimir Até de noite E olha só os picos de audiência do programa